Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fazer mais um desabafo sobre uma coisa que já aconteceu uma vez e que aconteceu de novo, que foi um homem se masturbou e ejaculou em pessoas, só que dessa vez foi numa apresentação do Red Velvet. Eu não sei nem o que eu falo, tipo assim... Na verdade é uma não notícia, tipo assim, não é nada que a gente tinha que ter notícia, não estar noticiando, não deveria acontecer essas coisas, mas... As minhas Red Velvet estavam se apresentando ontem num festival, que foi ontem, anteontem, e elas estavam no meio de Power Up, uma música feliz. Uma música feliz, alegre, animada. E só ao final da música, eu acho que a menina percebeu que ela tinha passado por essa forma de abuso sexual, porque isso é uma forma de abuso sexual, uma pessoa... Sim. Isso é um atentado ao pudor, a viutar suas liberdades e seus direitos humanos, porque é uma pessoa, tipo, ejacular em você. É, tipo, nojento. É nojento, é crime, é tipo assim, você tratar uma pessoa como um bicho, é assim, eu acho que nenhuma pessoa ruim merecer passar por isso. Uma boneca sexual, basicamente. Nenhum ser humano merecer passar por isso. Gente, ela tweetou, tipo, ela escreveu o que aconteceu, que ela, tipo, ela simplesmente foi passar a mão e sentiu... Gente, ela tocou. Ela passou a mão e sentiu alguma coisa na calça dela, depois que ela foi olhar. Sabe? Era a SEM, hein? Então, tipo assim, olha que alegria! Macho, homem, vocês prometeram. Vocês prometeram que eu melhorar, cara. Cadê a melhora? Aí, obviamente, né, que é tipo assim, o Fê não ficou puto, subiram uma hashtag, né? Respect Red Velvet and Rev Loves, porque as implicadas na situação, na verdade, foram as fãs. Mas, assim, é uma forma de respeito com todo mundo que tá lá, com todo mundo que pagou pra ver o show, com todos os artistas, porque não é só Red Velvet que é performar, é um festival, né? Todos os artistas que estavam lá presentes, com todas as pessoas que estavam lá no dia, basicamente. É inacreditável. A gente tá fazendo esse vídeo, na verdade, dando desabafo, porque não tem o que ser dito. É, não tem. Não tem o que ser feito. Eu acho assim, cara, se você é pessoa... Não sei quem, que tipo de gente. A gente imagina que as pessoas que assistem esse canal sejam adolescentes, pessoas menores de idade, mais novinhas. Mas, cara, se você é mãe de menino e assiste o nosso canal, ensine ele a nunca fazer uma coisa dessa. Nunca fazer isso. Não sei que, lógico, pessoas boas não fazem isso, mas ensina seu filho a não ser machista. a não ser predador sexual de mulheres, a não usar do sexo dele, pra, tipo... A respeitar as pessoas, basicamente. Respeitar as pessoas, principalmente as mulheres. Se você é homem, tipo assim, e você vê outros homens replicando esses comportamentos machistas, não aceite, fale com o cara. Cara, isso não é legal, sabe? Se você tem irmão e você vê ele fazendo isso, mais velho, mais novo, que você não permita, incomode a pessoa, tipo, pra... Porque a gente não tem o que fazer. Essa menina já sofreu isso, a gente não tem o que mudar nessa situação. Subir a hashtag, mostrar apoio, isso é muito lindo. Mas o que a gente pode fazer daqui pra frente, pra isso não acontecer mais ao nosso redor? Pra mudar, tipo, realmente o mundo inteiro. Porque, cara, isso acontece direto. E a gente não sabe. Todos os dias, todo mundo, toda mulher já passou por uma situação constrangedora dessa. Então, assim, cara, não permita que as pessoas repliquem e continuem fazendo coisas machistas ao seu redor, sabe? Pague de chato mesmo. Não, cara, olha, tipo assim, que você não tem o medo de perder a amizade. Porque se você falar com a pessoa e essa pessoa não quiser mais a sua amizade, cara... Ela não tinha que estar na sua vida pra comer de conversa. Exatamente. Então é só de chato pra pessoa e falar assim, ó, que bom que eu te falei isso, que eu descobri que você não é uma pessoa legal. Você separou o jogo de trigo. Você não presta e eu não te quero na minha vida. Exatamente. É um ponto, tipo assim. Porque, cara, vamos parar com isso, vamos fazer isso parar de acontecer. Exatamente. Não é possível. Não é possível. Depois de tantos milênios de cultura de predação sexual, mulheres sendo, tipo, aviltadas uma vida inteira, cultura do estupro, a gente ainda tem que passar por isso num show de K-pop. Você tá lá pra se divertir, pra... Ela tá literalmente, a menina tava lá pra ver os caras que ela gostava, as meninas que ela gostava, os artistas que ela gosta. Cara, cara. Ai, não sei nem o que que eu digo. Mas isso já tá bom. Tem gente que ainda fala que não tem machismo no mundo. Ai, não, não. Não, não dá. E gente que fala que é, tipo, assim, é fake news. É fake news. Não tem machismo. Não existe isso. Não. Que machismo era uma coisa do século passado pra trás. E agora não existe mais. Que agora já tem igualdade. Social do movimento feminista. É, que agora é igualdade. Existe. Aham? Cadê? Eu nunca vi nenhuma mulher jacolana. Nunca vi? Em outras pessoas. Pode até ter que tenha, mas a questão é que, tipo assim, a proporção é gigante... A dimensão, tipo assim, 90% desses casos são homens que fazem com mulheres. E não mulheres que fazem com... A galera fala muito também de feminicídio. Feminicídio... Cara, mas homens também morrem sim. Homens morrem, às vezes, por maneiras injustas, por causa de crimes hediondos. Mas não por eles serem homens. Exatamente essa é a questão do feminicídio. Eu faço direito. Eu sei exatamente o que é isso. Feminicídio é a mulher morrer, ser assassinada por ser mulher. Nenhum homem morre por ser homem. É igual a homofobia. É você, tipo... É você matar por ser homossexual. Homossexual só. Ninguém vai morrer por ser hétero. Basicamente, nenhum homem morre por ser homem. A mulher, ela morre por ser mulher. Exatamente. Nenhum homem morre por ser homem. Homens morrem muito mais do que mulheres, mas não morrem por ser homens. Por esse motivo, não morrem. Exatamente. Agora, as mulheres, pelas patãs, de qualquer forma, andando na rua, simplesmente por ela ser mulher, ela pode simplesmente morrer. E, assim, porque, né, nós somos mais frágeis, nós somos fisicamente, óbvio, a gente não pode ir contra a natureza, se é verdade, um homem pode bater. Então, se a gente fica vendo essas coisas, cara, é muito triste, porque já aconteceu isso no show de Momolende, a gente fez um vídeo a respeito disso. Será que isso tem acontecido uma vez, de um absurdo? Mais uma, gente? Mais? No mesmo ano? No mesmo ano? Num período de um mês e meio, de diferença uma da outra, um acontecimento do outro. What? Gente, o que que tá acontecendo com o mundo, gente? O mundo tá todo virado, gente, sabe? Tipo, assim, a gente fica falando, nossa, não sei o quê, mas, cara, o mundo tá todo virado, o mundo tá todo de cabeça pro ar, sabe? Não dá pra entender. Cadê os valores das pessoas? Cadê os costumes das pessoas? Cadê, tipo, a moral, sabe? Cadê o respeito? Cadê, tipo, cara... Enfim, é isso. É isso. Basicamente isso. Bom, comenta aqui embaixo também sua indignação, vamos fazer alguma coisa pra mudar. A gente não pode mudar a Coreia, mas a gente pode mudar, às vezes, a nossa casa, o nosso ciclo social, nossos amigos, o nosso ciclo de influência. Então, assim, vamos tentar ser uma luz boa daqui pra frente, porque a gente não pode impedir o que aconteceu, mas a gente pode impedir o que vai acontecer um dia, sabe? Exatamente. Então é isso. Então é isso, gente. É isso. Respect Red Velvet, Respect Red Loves. Respect all... Respeita as minas de novo. Respeita as minas. Respeita as minas. Só isso. É isso. Tão cansada. Beijo. Anião. Tchau. 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 Obrigado.